A gente tem que ficar com várias ideias, a gente vai agora no final desse mês fazer a nossa tour em Europa, né? Vamos gravar em Lisboa e também estamos com várias ideias pra meio do ano aí, logo logo a gente vai divulgar pra vocês. Mas na vida pessoal? Ah, vida pessoal? Também. Ah, eu queria só casar e ter um filho pra esse ano, mas não sei se tá muito em cima, mas quem sabe. Tem nove meses de gestação, né? É, só doze meses de ano. Isso aí, toca aí, vai dar certo. Ainda temos esse ano. Eu? Eu tô bem, obrigada, tranquila, vou continuar na mesma. Tô bem, tô bem. O que trabalho da Du? O que você quer? Olha, eu acho que a gente, a gente sempre coloca um mantra, né, pra cada ano, esse ano eu coloco, né? Esse ano é criatividade, a gente vai tá cada vez mais produzindo, compondo, então eu quero me aprofundar as composições, as gravações, já começa, tanto é que assim, já começa esse janeiro gravando um DVD novo, lá em Portugal, uma versão totalmente diferente, que é orquestrado, então a gente, uma dupla feminina, sertaneja, gravando orquestrado lá no Campo Pequeno, em Lisboa. Já é uma coisa assim, já, a gente já começa no ano, é tudo por favor. Uau!